Para começarmos a nossa oração. Bom dia, meu Deus querido. As aulas vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já estudar. Abençoe a nossa casa, a nossa escola e o nosso lar. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Não há riqueza maior que possuir o seu amor. Amém. Pronto. Alguém já observou o cartaz que a tia botou aqui de lado e já está perguntando. Festa de unida? Festa de unida. Pronto. Esse mês nós sabemos que se nós estivéssemos na nossa escola, nós estaríamos ensaiando para o nosso festival junino. O festival que já é tradição na nossa escola de junino. Então... Eu estou fazendo a faixa de unida aqui em casa. Todos os senhores vão da escola... Eu estou fazendo isso. Eu não tenho lugar, mas todo mundo está lá estourando bombinha. Aqui as coisas de salão. Já tinha só explicado, né? Pronto, ó. Se a gente... A gente estava ensaiando, né? Para o festival. Todos, né? A maioria dos alunos gostam de participar da quadrilha. Às vezes é dança. Eu também, quando eu estudava, eu gostava bastante de participar. Em tudo que a escola... Eu também, tia. Tia, qual página? Pronto, ó. Agora vocês vão abrir o livro de artes na página 50. E a tia vai corrigir a atividade. Livro de artes, página 50. Nós falamos sobre música. Sobre as notas musicais. Quem lembra quais eram as notas musicais? O livro de artes. Artes. Livro de artes. Tem alguém falando. Kalel? Página. Espera que o Kalel está falando as notas musicais. Continua, Kalel. Que página, tia? Página 50. A tia vai corrigir. Parabéns, Kalel. Bem lembrada. Bem lembrada. Lembrou das notas musicais, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Muito bem, Kalel. Parabéns. Tia. Tia, qual é a página? A gente vai corrigir. A gente vai corrigir 50. 50. Isso, a gente vai corrigir. 50. Vamos lá, ó. Agora, vamos corrigir a primeira questão. A clave de sol é o sinal colocado no início da pauta. Ela define o nome das notas. Veja como é desenhada. Vocês só iriam, né, desenhar a clave de sol. Do jeitinho de vocês. Não necessariamente ficar idêntico. Mas vocês iriam, né, tentar fazer o mais parecido possível. Conseguiram? Fazer a... A gente tem que fazer dessa palanca. Fazer desse jeito aqui, ó. A clave de sol. Tentar fazer da mesma forma. A tia tá corrigindo, Samuel. Já foi passada. E a... Eu dei a clave de sol. Oi? Eu dei a clave de sol. Pronto. E a questão 2. Vocês iriam pintar as notas que ficam nas linhas. Vocês iriam pintar as notas que ficam nas linhas. Quem conseguiu? Que fica entre uma linha e outra. Conseguiram? Consegui. Caléu, conseguiu, Caléu? Consegui, mas foi pouco. Pronto. Vocês iriam, né, fazer somente a pintura da clave de sol. Pintar que estava no meio, né? Aqui estão registrando no meio. A próxima. A questão 3. Agora... Cintia... Assim fica o... Tia... 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 Não tá dando pra ver. Tia... 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 Pronto, deu certo, agora Na terceira questão Vocês pintaram Aqui fica Entre uma linha e outra Conseguiram fazer? Laura? No espaço Muito bem Que fica nos espaços Eu consegui A tia vai mostrar aqui pra vocês Na questão 2 Vocês iriam pintar A linha E na outra questão Você ia pintar Que fica entre uma linha e outra Muito bem Pra quem conseguiu e não conseguiu Pode fazer agora A nossa quarta questão Preenche os vagões Com as notas musicais Na escala decrescente O vagão do trenzinho Ele sobe Já veio escrito Nas notas Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Aí você iria escrever Nos vagões descendo Na ordem decrescente Que fica Dó Si Lá Sol Fá Fá Ré Dó Conseguiram acertar? Laura? Eu consegui Pronto Era só escrever as notas Na ordem decrescente Era só de escrever as notas Eu consegui Pronto Vou falar mais uma vez A sequência Dó Si Lá Sol Fá Mi Ré Dó Pronto Agora Está corrigido A nossa atividade De artes E hoje Vocês irão Fazer O simulado As questões Estão bem simples Vocês irão Acertar tudo Com certeza Eu consegui fazer Todos os simulados Até agora Muito bem Parabéns Ó Agora Nós vamos falar Sobre Festas Juninas Quando vocês escutam E veem esse nome Festas Juninas Nos lembra o que? O que é que lembra? Festas Juninas Comida típica As quadrilhas Comida típica O que mais? As quadrilhas Dança As quadrilhas Comida típica As quadrilhas Banco Muito bem Ó Amor Muito bem Estou gostando de ver A tia separou Algumas imagens Para mostrar Para vocês Muito bem A fogueira Tia A tia pode Repetir O Tom Remina Tia Posso? Posso? Deixa a tia repetir Para o Samuel Aqui Vai Samuel Na questão 4 Dó Dó Si Lá Sol Fá Mi Ré Dó Conseguiu? Consegui Pronto Vamos Aqui Foi Aqui na minha casa Teve fogueira Ontem Ontem Foi o dia Que algumas pessoas Fizeram a fogueira Então Durante o mês De junho Que as pessoas Fizerem Que tem uns Que gostam Talvez Estão falando Sobre o São João As quadrilhas Estão ouvindo Acender fogueira Elas fazem isso Ontem Foi dia de festa Em algumas casas E em São João Nós comemos Algumas Falaram Desliguem Os microfones Porque senão Eu não consigo Falar Vocês Falando o tempo Todo Aí tem criança Que não escuta Deixem pra ativar Só quando vocês Foram interagir Na aula Pronto A comida Tito Vocês já Falaram Né Quem sabe Que comida Tito É Que comida Não é a página Tia Não é a página Johana Eu vou mostrar As imagens Assim Não tem no livro Não Que comida Canjica Tá É canjica De repente A canjica Quem sabe Pede moleque Parabéns Calé Repete de novo Bolo Milho Muito bem A canjica Ela é feita Bolo de milho Não Esse daqui Não é bolo de milho Maria Clara É a canjica Essa imagem aqui É da canjica Né A canjica É feita De milho Alguém gosta De canjica Eu gosto Tia Também Então a canjica Eu não gosto Eu gosto Vou mostrar Mais uma Não 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 Pronto Vou mostrar Mais uma Imagem Da comida Típica Da festa Junina E vocês Não Têm Vamos lá Quem sabe Que bolo é este Bolo de chocolate Minha mãe também gosta Bolo de banana Bolo de batata 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 Desliguem os microfones Bolo de batata Bolo de batata Não é gritando Que a gente consegue Dando a batata Esse aqui é o pé de moleque, é o chamado pé de moleque, esse bolo aqui, pé de moleque, tem até umas castanhas em cima, se vocês observarem bem, eu não gosto desse bolo, né, pé de moleque. Tia, os nossos pais, os nossos avós, eu também não gosto, tia, as pessoas que são mais velhas do que a gente, gostam bastante desse bolo, pé de moleque, também é vendido, pé de moleque, vou mostrar mais uma imagem, a tia só não quer grito, viu, sem brincadeira. Tapioca! Eu gosto, tia, de tapioca! Eu gosto de tapioca! Tapioca! Tapioca é uma coisa que é... Eu gosto, tia! Sim, eu como muito tapioca! Só que a tapioca, ela não é... Eu como muito tapioca, tia! A mamãe, a vovó, faz a tapioca em casa para o lanche, e nós podemos rechear tapioca com presunto, com queijo, com frango, né, você pode rechear a sua tapioca da maneira que você mais gosta, né, do jeito que você mais gosta. Vou mostrar outra imagem, a tia vai mostrar e vai falar sobre ela. Tia, 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 eu não gosto de tapioca, não. Você não gosta não, galera? Eu amo tapioca. Eu gosto. Eu gosto muito, tia. Eu gosto muito, tia. Tia, tia, tia... Ia, tia, tia, tia... Tia, e do Samuel, desliga o microfone, por favor. Tia, eu gosto de tapioca. Tia, eu gosto de tapioca. Oi, Isabela. Tapioca. Eu gosto de tapioca. Eu também gosto. Gosto de tapioca. Tia, tia. Eu vou mostrar outra imagem. gente. Essa aqui é a paçoca, né? Ela é feita. Eu amo paçoca, tia. Só que é muito bom. Ela é feita com carne de charque, né? E a tia também gosta de paçoca. Minha mãe gosta de paçoca. Eu não gosto não. Pronto, vou mostrar a outra. Essa todo mundo gosta. Aí eu gosto, tia. Aí eu gosto. A tia vai parar ou não dá? Assim não dá. Vocês estão falando todos ao mesmo tempo. Fala e desliga. Não tem graça, gente. Eu tô vendo que tem gente brincando realmente. Desliga, Mourinho. Eu gosto de mim, tia. Eu também gosto, tia. Parece que dirigiram o microfone dela. Outra avó. Travou, gente. Travou, tia. Saiu da sala. Quem mexeu nos microfones? Fala agora. Quem mexeu? Fala agora. Fala agora. Tu. Claro que não. Fala que o microfone ligado. Fala que o microfone ligado. Fala que o microfone ligado. Fala que o microfone ligado, porque tu... Não dá pra escutar nada. Gente, vocês vão brigar por uma pessoa? Vocês vão brigar por uma pessoa? Pronto. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu tentei pedir a participação de vocês. Vocês falaram tudo ao mesmo tempo e assim não é legal. Vocês agora vão só me ouvir. Tá certo? A tia vai explicar e mostrar as comidas típicas, porque tem algumas crianças que ainda não entenderam. E não é pra brincar na hora da aula. É pra ouvir a tia. Agora, quando eu quiser a participação, a tia vai pedir e vai falar o nome da criança. Porque tem criança que realmente ainda tá brincando e não é momento de brincar. Aí vocês ficam mexendo o tempo todo e eu acabo tentando ajeitar aqui e fico saindo da sala. E não é legal, gente. Preparei uma aula diferente pra vocês, mas tem gente que ainda não entendeu que horas da aula é pra prestar atenção. Não é momento de brincar. Vamos lá. Esse aqui que todos vocês gostam é o milho. Tanto você pode comer ele cozido, né? Como na fogueira fica uma delícia, né? Assado. Tenho certeza que esse daqui todo mundo gosta. O milho assado. Essa daqui. Alguns gostam e outros não. A pamonha. Laura, tu gosta de pamonha, Laura? Eu adoro. Eu adoro. Pamonha. Também é uma comida típica da festa junina. Oi. Eu adoro pamonha. Eu amo pamonha. Eu também gosto. Delícia. Vejo que quase todo mundo aqui gosta. Agora, esse prato que a tia vai mostrar, ó, é daqui. Eu gosto bastante. Tia. Matapá. Matapá. Quase todo mundo gosta, né? Isaac, tu gosta de matapá, Isaac? Adoro. Adoro, 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 adoro. É bom o vatapá, é uma delícia. Só que se botar muita pimenta, já não fica tão saboroso, né? Eu gosto muito, vatapá. Eu não gosto. Não gosta, pô, eu gosto bastante. Só que eu não gosto muito. Eu também não, tia. Eu não gosto muito, não. Eu não gosto, não. Vou mostrar outro prato. Eu gosto muito de pimenta. O bolo de milho, né? O bolo de milho também. Eu gosto bastante. Eu gosto. Eu não gosto, eu amo, tia. 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 Alguma hora. Tia, eu gosto de vatapá com pimenta, bem muita pimenta. Já vi a bolo de milho. Agora, ó, esse aqui, tenho certeza que todo mundo gosta. O baião. E também nós fazemos na festa junina, chamada baião de luz. Né? Baiãozinho com queijo. Também é muito gostoso. Eu amo, tia. Eu amo demais. Eu amo, tia. Baião gostoso. Ô, tia. Eu gosto de baião com carne. Pronto, ó. Pra dar tempo, a tia vai gostar. Desliguei os microfones. Eu vou mostrar uma imagem e em seguida um vídeo. Deixa os microfones desligados. Essa imagem aqui, né? De um enfeite que nós sempre usamos no São João. É o balão. Esse balão aqui, ele é apropriado, né? Pra festa junina. Parece que a tia saiu. Tia? Tia? Oi? Saiu. Acabou só esperar. Salada, só esperar. Meu Deus. Pronto, ó. O balão, né? Um dos enfeites das festas juninas. Tia, Isabela, desligou o microfone. Ó. Por favor. Deixa de estar mexendo aí. A tia hoje vai pedir pro... 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 É assistir a aula. Pra ele... Eu tava... Eu tava falando, né? Alguém disse... E a Isabela desligou o microfone. Eu vi. Desliguei, não. Desligou de novo, tia. Foi a Jenice que desligou o seu microfone. É a Isabela. Aqui, tá desligando de novo. Ô, tu, Isabela. Foi a Isabela. Fui eu, não, não, não. É a Isabela? Não fui eu. Foi a Isabela, sim. Foi a Isabela. Calma. Calma. Não. Desliga o microfone. Não é a Isabela. Não é a Isabela. Não é a Isabela. Não é a Isabela, sim. Não é a Isabela, sim. É a Isabela. Ninguém sabe. Faz de botar a culpa nos outros. Ninguém sabe quem foi ou não. Apareceu o nome. Apareceu aí embaixo. Eu vi. É a Isabela. Foi a Isabela. Desliga o microfone. Tá bom. A irmã já sabe. A Isabela, pronto. Resolveu. Pronto. Desliga o microfone. Desliga o microfone, gente. Por favor. Hoje eu preparei uma aula muito legal pra vocês. Mas eu não consegui dar. Por conta que vocês passaram o tempo todo brincando. E não é legal. A tia já falou. Daqui a pouco vocês vão fazer um simulado com alguns alunos sem prestar atenção na aula. A tia já conversou desde o primeiro dia. Que não é legal. Tá mexendo. Quando vocês quiserem participar da aula, vocês vão e ativam o microfone. E todo mundo de uma vez eu não vou conseguir ouvir. Nem eu escuto. Nem o colega que tá realmente querendo prestar atenção. Não são todos. Mas alguns hoje brincaram muito. Muito, muito, muito mesmo. A tia vai botar outro recadinho lá no grupo. Pedir para os papais e as mamães de vocês prestarem mais atenção. Porque não dá, gente. Desse jeito a tia não consegue. O tempo já é curto. E vocês passam o tempo todo brincando. A tia não é chata. Não quer ser chata. Mas tem momentos que eu preciso chamar realmente a atenção. Vamos lá. Vou mostrar. Eu tava falando. A tia era a Jennifer. A Jennifer tava toda hora desligando o microfone. Samuel. Aí vocês conseguem ficar desligando e eu tô tentando ajeitar aqui e fica saindo da sala. Aí fica trabalhando a aula. Não é legal. Eu tava falando. Aí. Mas tá bom, Samuel. Outra imagem que nós usamos bastante nas festas juninas para enfeitar é as bandeirinhas. Fica lindo. Bandeirinha. Balão. Só que nós temos que ter cuidado, né? Que tem gente que solta o balão e ele acaba destruindo a natureza. E nós não podemos soltar. E só usar como enfeite. A fogueira também é muito usada no nosso São João. Algumas pessoas têm o costume de passar na fogueira. Aí é a chamada madrinha de fogueira. Né? E outro... Ó, a dança junina. Vocês dançando, né? Tanto quadrilha como algumas danças realizadas no nosso São João. Então, eu ia mostrar o vídeo pra vocês. Só que eu não vou mostrar mais. Porque não vai dar tempo. Na próxima aula, quem sabe? A aula hoje não foi muito legal. Porque alguns alunos passaram o tempo todo atrapalhando. Né? E nós sabemos que isso não pode acontecer. Aí querem... Eu sei que vocês estão ansiosos pra fazer as avaliações, né? O simulado. Só que nós precisamos ter aula. E vocês precisam ter paciência. Tá certo? Então, boa prova. E até a próxima aula, viu? Ô, tia! Tchau, tia! Tchau, tia! Tchau, tia! Tchau, tia! Tchau, tia!